Sufala, Arlando! Já vai descendo, já vai o Nílio, vem esse terceiro, já vai Marcelo, já vai ao seu lado, eu fui passando, a dupla vai insistindo, vai, vai, retorno, vem pra cá aberta, quero o ritmo dessa manhã, bora, Maurício Valenhas, ainda cedo, Maurício Valenhas, aí já vai viajando, já vai Maurício, vai 434, 435, já é o Sobalan, Elomarques, Zampai, bom de curral, Elomarques em seguida, já prepara, já movimenta, aí tu, Sobrando é belo, aí desceu o partido, já Balan, Marques descendo, Aras, AM, dupla de gravatar, aí na ponta do protetor, vai viajando, viagem perfeita, completa, solta a força da mão direita, Marques, Marques, Marias, Marinho Galvão, Alô, menino, só abençoar, Bolas, aí desceu o partido, já Balcavrino, eleitor, aí montando a misade roxa, produção roxão, canal do, que vai queixada do Sardão, dupla de custódia, aí chegando, chama na mão direita, 0 O doque desceu o partido de colônia Valcabrino, Demelo, descendo, vai 437 438, já sobe de tribunância Entre de 20, de 20, de 20, de 20, de 20, de tribunância Vai encaixando Viagem completa, solta o Buscapolo, vai embora 0 E a 438 que desce, agora já prepara Prepara 439, sobe dela Agora arruma, para descendo, deixa o bem correr Agora deixa eu passar Arruma e desce Arruma e desce Desceu o partido de colônia, vai entender, Bonanza descendo Vai João Paulo, Valcabrino, equipe que representa a cidade de Bonanza Descendo a 438, vem a 439 Já vem, leva Henrique, bora Lelo Aí chegando, chama na mão, canhota Pista liberada, bora Boi Aí desceu o partido de colônia, vai para o cobrilho, leva Henrique Deixa o bem passar, deixa correr, deixa descer, Belo Bora, bora, desce do Benfic Aí já vai viajando, já vai Lelo Henrique Vai Júlio Belo, vai ao seu lado, vai 439, já vem Fabrício Barbosa e 440 Aí chegando, solta, chama na mão, canhota Vem Bora, bora, desce do Benfica, bora retorno Vem para cá, vem Luiz Agora desce do Benfica Vem Luiz, hein Luiz Pedrinho, vem Luiz Pedrinho Eu já dei retorno, ele foi porque eu quis O pão girando duas vezes é retorno O doqueiro para descer, já vai Luiz Pedrinho, descendo, já vai com o Benfica Já vai ao seu lado, desce, vai do Ivalagono de Maceió Expo Frius, Aras, F7 Aí descendo Aí já vai viajando Luiz Pedrinho Alta, chama e na carga Aí desceu o partido de colônia, Valamaco, descendo, vai 409 Que desce, vai do Ivalagono Já recebe o protetor, já agradece o presente Valamaco, descendo, vai Nequinho, vacilado Vem Diego Pessoa, chega nas paralelas, afunda o braço da mão Direito, vai Valsolo Aí já vai viajando, já vai Diego Pessoa, descendo, vai o grupo E metal, vai Jeffinho, Melo, vai ao seu lado Luba de Bonito, vem pra cá, vem Neguinho, no Sony Boy Viagem completa, vai chegando nas paralelas Afunda o braço da mão, canhota, escapou Henrique já pode entrar, Henrique vai descendo, Neguinho, no Sony Boy Prata do Brasil, é o Pete Ross A André vai ao seu lado, montando, Safira, Beduinho No grupo, São José, chegando nas paralelas Afunda o braço da mão, direita É, valeu 3 e 10 Aí desceu o partido, já vai Júnior Vicente, descendo Vai montando em prata do Brasil A capa em Jota Natal É o Pete Rossi viajando Viagem completa, perfeita O boi pesa no braço e vai embora Agora já prepara, em seguida Já movimenta Jefferson Melo, no São Boi e Brian Campa aberta Pista liberada para Zé do Leite Vem montando, brilhante novo chão Vai descendo Aí já vai viajando, já recebe o protetor O produto é o MMC É o produto oficial das oqueijadas brasileiras chanceladas Vai, Zé do Leite, descendo Vai chegando, solta, chama e dá carga Agora tudo aqui, tudo aqui para Jefferson Bora com o Raul, libera a boiada Vai descendo Aí já vai viajando, já bota o Brilho Jefferson Melo Só para cá, já vem Paulinho Só Paulinho, Marinho Só Paulinho, Marinho Da Marvá Aí descendo Jefferson Aí na ponta do protetor, chegando nas paralelas Afunda o braço da mão direita, que bom para o solo Aqui no parque, né? O novo circuito do Top 10, você ligado e conectado através do canal Galo Bravo Estamos na segunda rodada Vai descendo Paulinho, Marinho Aí viajando, solta a força da mão Para descer, para descer, para descer, para descer, para descer Vai passando, insistindo, vai pela contramão Vou escaplindo, rendendo, roubando Vai, Niguinho, descendo Já vem para cá, já vem Dedé Ó Dedé, solta o Dedé, solta o Dedé Cadê Dedé? Vem para cá, já vem Dedé Ô, Sábado Sim, senhor Boa viagem, bom regresso para casa Belíssimo trabalho, fez ao longo do final de semana Seja bem-vindo, meu bom Boa tarde, Sábado Bom trabalho Vamos embora Boa hora, estou pronto Arrumba para descer, pega controle de 10 Bora, Jota Bora Bora, bora Para correr, bora Aí já vai viajando, já vai ter demorança Descendo, já vai João Paulo para o seu lado 429, já vem a 433, já vem a orelha Ó, está a força da mão Canhota E para o cavaleiro, orelha vem a 433, 435 Seguindo, já prepara, movimenta Já vem seguindo, vamos lá Bora Manda, boi Bora, magão Ó, pendedor, let's go Bora, vamos botar a correr, para descer, para descer Deixa descer Marcelo Bora agora Aí já vai viajando, para, insiste Dupla, vai insistindo, vai no boi Bora, rumo e desce Aí rumo, desceu, partindo, decolou Retorno, vem para casa Sobe para cá, o cavo de Irolã Vem lá, vem lá, vem lá Aí já vai descendo, já vai o cavo de Irolã Marco descendo, vai neguinho Valsalado, 435, vem 438, vem da tribunância Vem João Paulo Aí viajando Viagem completa, perfeita, vai chegando as paralelas Solta, chame da carga Valeu Bora, bora João, bora João, bora João Boi, parceiro Bora, deixa descer Vai descer o partido cruz Já vai, Dedei, Bonanza descendo Vai, João Paulo, para o nosso lado O que representa a cidade de Bonanza Pernambucana, vai 438 Alta, chama da mão Canhota Vamos Aí já vai descendo Já vai, Fabrício Barbosa descendo Deixa eu passar a bocheche Agora o resto dos bandos Pior que esse, deixa eu descer Aí já vai viajando Já vai, Fabrício Barbosa 440, já sobe a orelha Aí viajando Aí viajando Fabrício Barbosa Vai chegando as paralelas Alta, chame da carga Toca, toca, toca Toca que vai Aí viajando Zé na orelha Aí Marcelo já passou Lá vai 433 Aras, Monteiro Aras, Monteiro Aras, Monteiro Aí viajando Solta Boi, Valsolo Zero Aí vem Agora vem Para você Retorno E Júnior E o Caprício Júnior Mero montando pavola lá 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 Valsolo Tem que sair daí Arraso O Caprício Júnior Mero Meu nome Valsolo Na!" Láolan Especial vai aí o 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